O Sistema Mercado está fazendo uma promoção para você ganhar facas. Aí você compra, valor de R$ 20,00 você consegue um selo. Dependendo, você tem que juntar determinado número de selos para ganhar cada tipo de faca. E aqui um expositor para ver quais as facas você tem, só que ele é coberto aqui por uma película de acrílico. Para quem enxerga, tudo bem, você consegue ver, mas para quem não enxerga... Ricardo Shimozakai Você não consegue ter a dimensão da faca pelo tamanho e o formato do cabo. São praticamente todos iguais. Então tem facas pequenas, até facas grandes, facas serrilhadas e tudo mais. Só que isso só é possível saber através da visão. Porque só é colocado aqui em desenhos, em folhetos e tudo mais. Tem coisa que nem é faca. É um afiador. Então, como você distingue um afiador de uma faca? Então, como fica a pessoa com deficiência visual nessa história? Precisa de alguma identificação um pouquinho melhor. Então, como fica a pessoa com deficiência visual nessa história? Então, como fica a pessoa com deficiência visual nessa história?